Que comece a disputa. Calma aí que não estamos falando de luta no ringue, mas sim dentro de campo. Atlético e Vila Nova se enfrentam pela final do Campeonato Goiano no próximo domingo. Se depender da torcida do Tigrão, o embate não vai ser fácil não. Lutar não vai ser como aqui no Oba, né? Foi um joguinho morno. Eu creio que eles vão ter uma atitude diferente, vão para cima. E se a gente abrir o placar, eu tenho certeza que a gente vai ser campeão. Mas o torcedor rubro-negro está confiante. O Adson Batista tem feito um bom trabalho ao longo dos anos. No começo a gente estava um pouco meio pensativo como seriam os resultados, né? Mas o Atlético nunca nos decepciona. É o maior do Centro-Oeste. De um lado, o Dragão, que venceu o jogo de ida da final contra o Vila Nova por 2 a 0. O time rubro-negro soma 14 vitórias seguidas e pode até perder por um gol de diferença que ainda assim conquista o tricampeonato. Título inédito para o clube. O Atlético tem desempenhado um bom papel nos últimos anos no estádio de Goiás. A expectativa é sempre boa com o Atlético ganhando, né? No primeiro jogo. Agora fica mais fácil ainda. Mas a gente já sabia que seria assim. Do outro lado, o Vila Nova, que vai precisar de uma vitória por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se quiser vencer no tempo normal, o time tem que vencer por três ou mais gols de diferença. A gente vai abrir 2 a 0. Eles vão fazer 2 a 1. A gente vai fazer o terceiro gol no finalzinho ali para dar aquele ano para a torcida do Vila e vão conquistar nos pênaltis do título. A finalíssima será disputada neste domingo aqui na Casa do Atlético porque o time rubro-negro chegou à decisão com melhor campanha diante do Vila. Apenas a torcida do Clube Mandante, ou seja, do Dragão, vai poder entrar no estádio. E isso para os torcedores já é uma vantagem. O torcedor do Atlético está em crescimento, né? Vem de anos agora para cá sendo renovada a cada tempo. E com certeza é um fator importante para o Atlético. É, mas a energia não precisa ser só presencial. Sempre torcendo, do começo ao fim, apoiando. Mesmo com um pouco de longe, né? Em casa, na televisão, chamar os amigos, fazer aquela festa no domingo. A final do Campeonato Goiano terá casa cheia. Os ingressos para o jogo estão esgotados. A carga total de cerca de 12 mil bilhetes acabou em poucas horas. Muitos torcedores foram até o Ascioli e voltaram chateados para casa. Você veio procurar o que aqui hoje? O ingresso. E aí? Já está esgotado. Estou realmente chateado com a situação de não ter ingresso. Eu sou um dos atlanticanos, não. Eu sou um dos milhares que vão ficar de fora. E agora? Agora assisti o jogo em casa, né? Comprei uma cerveja geladinha, fica quietinha de boa, né? Mas isso não abalou a expectativa deles, que está lá em cima. 2x0. É o mesmo placar. Qual é o placar que você arrisca? 3x1 para o Atlético. E da torcida colorada. A expectativa do time rival, da torcida rival, está alta e a de vocês? A nossa também está alta. Se a desse está alta, a gente está mais alta ainda. Não tem dessa, não. Estamos confiantes. Por mais que o lado de lá está um pouco soberbo, A gente com um pezinho no chão, vamos conquistar. Assim como foi contra a Paracidense, fomos com um pezinho no chão, conseguimos a virada e vamos tentar de novo no domingo. Agora qual o placar que você arrisca? Eu arrisco um 3x0 de novo, igual contra a Paracidense. Vamos para cima. Ah, e lembram do André? Ele também não tinha conseguido comprar o ingresso. Mas poucos minutos depois... Eu e minha esposa e meus filhos vão vir aqui. Ficar muito feliz com a vitória do Dagrão. Graças a Deus conseguimos. Conseguiu? Conseguiu que jeito? Uma doação de um amigo.